As feiras livres em Rolim de Moura é tradição em nosso município. Durante sete dias da semana, acontece uma feira em um bairro da nossa cidade, onde as barracas estão todas em frente de residências, impedindo o acesso de moradores da rua Rondônia. O vereador Chico fala que já está em discussão a mudança da feira para a avenida 25 de agosto. Os moradores, eles têm o direito desde ir e vir, eles também têm o direito. Os feirantes também têm o direito deles também de vender os seus produtos. Então, acho que o poder municipal, através do poder executivo, tem que regulamentar essas feiras. De que forma? Criando um espaço alternativo para que os feirantes possam trabalhar sem impedir que os moradores saiam da sua casa. Então, eu vejo que hoje tem aqui um local muito importante, que é na 25. É um projeto que a gente já tinha discutido há bastante tempo também. Mas, quando eu era presidente do sindicato ainda, eu já discuti esse projeto com os feirantes de criar os espaços alternativos. Hoje, nós vamos ter uma feira do lado do ginásio de esportes, lá em cima, do lado da Vanzim também, que mais de 14% da economia do nosso município, ela passa pela mão desses colegas nossos aqui, nossos feirantes. Porque é 127 motos rodando quase todos os dias da semana, ainda sem contar o domingo. E as pessoas que vão vir buscar o seu produto também giram a economia boa no nosso município de Rolim de Moura. É um anteprojeto de lei para tentar regulamentar as nossas feiras aqui de Rolim de Moura. Então, elas vão ter os seus espaços, geralmente, legalizados, regulamentados. Eu acredito que, no máximo, talvez nesses 15, 20 dias, ele já vai ser votado na Câmara. A gente vai votar o primeiro pacto na Câmara, para depois ir para a sanção do prefeito. Então, eu estou muito ciente, muito consciente que nós temos que valorizar e priorizar os nossos feirantes, deixando o povo, os moradores, as suas entradas livres para ir e vir na hora que eles quiserem.